Fala, John, como você tá, mano? Tudo bem, cara? Pô, primeiramente eu quero agradecer pela USP, eu achei fenomenal, a galera também pirou, todo mundo gostou. É a USP mais cara do Brasil, né, mano? Não tinha como ter outro feedback. E eu quero dar parabéns mais uma vez pelo trabalho excepcional que você faz aí no Twitch, a sua lojinha é fenomenal. Eu recebo todos os dias, pelo menos, 100 mensagens de gente agradecendo pela Cal, lojando a sua live, falando que conseguiu algumas skins. E eu vou continuar divulgando, mano, espero fortalecer cada vez mais aí a nossa parceria. Eu digo isso por mim e pelos meus inscritos. Realmente, seu trabalho é fenomenal. Eu agradeço aí pela USP, por tudo que você tem feito por mim, pra me ajudar, né, a evoluir cada vez mais aí nesse mundo das skins. Então, salve cachorro, como é que você tá? Mano, deu muito bom o vídeo lá, a galera colou mesmo, a galera curtiu, tão pegando skin, tão curtindo pra c****** lives, os joguinhos, enfim. Mas fala o seguinte, eu te mandei outro presentinho lá, mas abre ele gravando, mano, pra galera ver tua reação, pra ver. Acho que os caras vão curtir, não sei, vamos ver. Mas abre aí, mas abre gravando, pra ver o que a galera vai achar, fechou? Outro presentinho? Calma aí, deixa eu ver se tem proposta aqui, uma headline. Ah, não, não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Que sonho, mano. Não, é troll isso daqui, é fake, não tem como. Olha isso daqui, rapaziada. Que isso? Não, não é possível, cara. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, rapaziada, não sei o que falar. Eu literalmente não sei o que falar. Acho... Que isso? Olha o float. É fio de testes com float de minimal air, praticamente. Que isso, mano? Eu, mano, não tenho nada pra falar. Além de agradecer vocês. Todos vocês. Que confiaram em mim, no meu trabalho. Agradecer o John. Além dessa USP com dois Titans e um HAL. Que nada mais é do que uma USP de 8 reais a mais cara do Brasil. O cara acabou de me enviar uma K47 Headline com quatro Eyebuy Powers de Katowice 2014. Tudo bem. Não é o adesivo holográfico. Mas, ainda assim, são quatro Eyebuy Powers. Cada adesivo desse aqui custa mil dólares, mano. E, tipo, ele... Tipo, não tem skin que melhor combina com esse adesivo do que a Headline, velho. Mano, já vou equipar aqui. Eu tô encantado, velho. Eu tô encantado demais. Vamos lá, rapaziada. Eu tô aqui no CS. Mano, eu vou comprar e pegar na mão, pela primeira vez, essa minha nova K. Ah, mano. Não tem nem o que falar, velho. Olha que coisa linda. Que coisa fenomenal. Com essa luvinha vermelha. Cara, eu tô, literalmente, impressionado, mano. Eu tô impressionado. Isso daqui é de outro mundo, assim. É fenomenal, mano. Esse vídeo não é roteirizado. Por isso, até às vezes, eu, literalmente, não sei o que falar. Mano, eu já tava querendo uma K dessa há bastante tempo. A mais barata que eu vi tava, tipo, 1.300 dólares. Mas era com float ruim, tá ligado? Essa daqui é uma fio de testa de com float de minimal wear. Eu tô apaixonado. Não é Stash Track, o que é bom. Porque o Stash Track tamparia aquele Katowice 2014 do segundo adesivo da esquerda pra direita, tá ligado? Acontece isso na minha Jaguar. E obrigado, John. De verdade mesmo, obrigado. Pra quem não sabe quem é John, pra quem não sabe... Pra quem não tá entendendo nada, o John nada mais é do que um streamer, hoje, na Twitch. Ele só não pega mais viewer que o Gaulês, né? E ele tem, basicamente, uma lojinha própria de skins que é a melhor do mundo, talvez. De verdade mesmo, porque a lojinha dele não é por meio do Streamlabs. Ele tem a própria loja, ele configurou a própria loja, ele tem o próprio sistema dele. Ele tem uma loja muito grande, ele sempre tá atualizando os itens de sua lojinha. E o preço das skins não é super fatorado. Então você não tem que ficar, tipo, um mês feio da live do cara pra retirar uma skin de 5 centavos. Não é assim que funciona. É a melhor lojinha, comprovadamente. Muitos inscritos... Mano, muitos inscritos já ganharam skins na live do John Peter. Então eu vou deixar o link da live dele aí no topo da descrição e no comentário fixado. Mano, é uma forma 100% gratuita de você ganhar skins. Você só tem que assistir a live dele. E quanto mais tempo você assiste, mais pontos você soma. Não precisa dar sub no live dele. Ou seja, não precisa pagar lá aqueles 7 dólares pra ser sub, não. Mano, você ganha os pontos apenas seguindo a live dele mesmo e assistindo. E é totalmente de graça tanto assistindo quanto seguir. Inclusive... Vou mandar um áudio aqui pra ele. Fala, John. Tô gravando, ó. Mano, muito obrigado pela cá, cara. De verdade, eu tô surpreso. Daqui a pouco eu agradeço, né? De uma forma mais correta. Eu só vou lançar aqui pra galera um sorteio de 5 headlines. Você topa? É isso aí, mano. Mesmo que ele não tope, eu peito esse sorteio. 5 headlines. Já que eu ganhei uma headline com 4 Ibuy Powers, eu irei sortear 5 headlines pra 5 pessoas diferentes. Para participar do sorteio, basicamente você tem que dar like no vídeo. Se inscrever no canal aí, no canal cachorro 1337. E você também tem que seguir o John lá na Twitch dele. O link da Twitch dele, como eu já disse, tá no comentário fixado. Tá no topo da descrição e aparecendo aqui na tela também. Então, segue o cara lá. Mano, é a única forma de você ganhar skins. De forma 100% gratuita. E de forma 100% justa. Cara, eu tô apaixonado por essa skin, mano. De verdade, eu tô apaixonado por essa skin. Que coisa linda, mano. Vamos lá. Falar um pouco aqui sobre a skin. Falar um pouco aqui sobre o quanto que ela vale. Porque eu tenho certeza que vocês querem saber. Eles estão curiosos. Essa skin hoje, rapaziada, está avaliada entre 1.500 a 2.000 dólares. E a tendência é que ela fique cada vez mais cara. Por quê? Os adesivos de Katu Vita 2014 estão acabando. Tem uma quantidade X no mundo. As pessoas dificilmente abrem as cápsulas. Porque, tipo, a cápsula desses adesivos custa uns 3.000 dólares. Às vezes até 4.000 dólares. E você pode ganhar um item não tão bom. Você pode ganhar um item de talvez nem 500 dólares. Então as pessoas não arriscam ficar abrindo as cápsulas. Poucos fazem isso. Poucos mesmo. Só alguns malucos. E já que os adesivos já existentes no mundo sempre estão sendo colados, craftados. A cada dia as pessoas querem mais skins com esses adesivos. A cada dia as pessoas querem mais desses adesivos. É por isso que eles ficam mais caros a cada dia que passa. Veja bem. Esse daqui é o iBuy Power. Não é o iBuy Power holográfico. O iBuy Power holográfico de Katu Vita 2014 é o adesivo mais caro do CSGO. Custa em torno de 14.000 dólares. Esse daqui é o iBuy Power não holográfico. Que também é muito caro. Custa no mínimo 1.000 dólares. E essa K47 tem 4 desses adesivos. Obviamente que, se sabem, quando o adesivo é colado numa skin, ele pode perder até 90% do seu valor. Varia muito da skin e principalmente da posição que o adesivo é colado. A iBuy Power em Headline não desvaloriza tanto. Porque a Headline é uma skin que combina muito com a iBuy Power. Combina muito, muito mesmo. Mas, cada adesivo dessa skin, por mais que sejam 4 adesivos iguais, cada adesivo soma um valor diferente para a skin. Ou seja, o que mais adiciona valor é o que está na ponta. O que está na madeira. O primeiro ali da esquerda para a direita. Aquele lá soma em torno de 500 dólares a skin. O segundo que mais soma valor é o último. Que está aqui na outra ponta. Soma em torno de 400 dólares. Os dois do meio também somam uns 350 dólares, mais ou menos. Mas aí vai uma dica importante. Sempre que você procurar alguma skin de AK com adesivo raro. Dê prioridade sempre para o adesivo colado em uma das pontas. Seja na ponta da madeira ou na ponta de trás. É onde mais soma valor. É onde mais valoriza. E na minha opinião, é onde fica mais legal. Mano, estou achando fenomenal isso daqui. Combinou demais com a lube, com essa faquinha. Estou pensando em fazer um inventário vermelho com skins raras. Com adesivos raros. O que vocês acham? É complicado aqui. Tipo, eu tenho do lado TR aqui AK. Eu tenho do lado CT a HAL, que também é vermelho. Então, caso eu tenha que escolher um lado. E eu terei que escolher um lado. Vai ficar difícil para mim, mano. Optar entre HAL e AK de lado, enquanto a Bipars é osso. Enfim, rapaziada. Voltando aqui, né? O que você tem que fazer para participar do sorteio das 5 headlines? Você tem que tirar uma print aqui desse vídeo. Provando que você dê o like no vídeo que você está inscrito no canal. E você tem que tirar uma print também. Provando que você está lá na live do John Peter. Assistindo a live dele. E que você está seguindo. É uma print simples, cara. Simples, simples, simples. Tira essas duas prints. E manda para mim lá no meu Instagram. Robacachorro com 337. Eu estarei escolhendo 5 pessoas que enviarem as duas prints. E para cada uma, eu irei enviar uma K47 headline. Então, eu quero ver geral na live do John Peter. E, mano. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira participar do sorteio. Segue lá o cara. Porque assistindo a live dele. Você vai ganhar skin de graça. Você vai somando seus pontos. E você vai ganhar skin de graça. E, mano. Para ser bem sincero. Não tem esforço nenhum nisso daí, não. De verdade. Não tem esforço nenhum. Por quê? A live do cara é muito legal. Eu já falei. Ele faz umas loucuras. Que eu nunca vi nenhum brasileiro fazendo. Tipo, abrir 500 caixas. 300. Ele faz isso direto. O cara é louco. E a live dele, mano. É 24 horas. Tá ligado? Não é só rerun. Ele também joga ao vivo. Ele também faz os bagulhos ao vivo. Não é só rerun. Obviamente tem o rerun. Para você. Acho que é rerun o nome, né? O R1. Não sei. Acho que é rerun. Vou falar rerun. Me corrija nos comentários. Ele faz rerun. Para que você possa continuar. Cada vez mais. Somando mais pontos. E, mano. Tem uns bagulhos muito loucos. Tá ligado? Você pode apostar os seus pontos. E aí acelerar os pontos necessários. Para pegar a skin que você quer. Você pode assistir a live da esposa dele. Que mora com ele. Também streama. E aí você consegue juntar os pontos. Que você pega. Na live da esposa dele. Com a live dele. Ou seja. Você consegue skin de uma forma muito rápida. E fácil. Mano. Ele criou um sistema. Que você consegue apostar os pontos. Na própria live dele. Tem uma roletinha lá. É, mano. Não sei como ele conseguiu fazer isso. Mas ele conseguiu. E é top. Enfim, rapaziada. O que vocês acharam dessa minha K47? Eu particularmente achei fenomenal. De verdade. Eu estou apaixonado por ela. Não tenho palavras para descrever. O quanto eu estou feliz. Meu maior sonho. É conseguir uma com adesivos holográficos. Mas aí a gente está falando de 10 mil dólares para cima. Porém. Vamos dar um feedback legal para o John Peter. Porque vai que um dia ele me presenteia com uma dessa. Seria um sonho. Eu ficaria muito feliz. Né. Vai que. Vai que, rapaziada. Lembrando, rapaziada. Aqui no canal K47. 1.367 todos os dias. Dois vídeos. Um às 13 e outro às 19 horas. Inscreva-se. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias. Nesse horário. Nesses horários, no caso. Para ver o vídeo. E aí, vai. Vá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri